Música Se é Daís, é! Eu sou Rem Sem a Paula Eu sou Moura Se é Daís, é! Dilê Dilê Leva-me-se a ver, saú e caZiba O Dutu-nã da boa, pois j'o arpa Foi o EBC-iá-pa O EBC-iá-pa Foi o E2 da ideia do oi Sim é da ideia do levo Leva-me-se a ver, saú e caZiba O Dutu-nã da boa, pois j'o arpa Foi o EBC-iá-pa Foi o EBC-iá-pa Foi o EBC-iá-pa Foi o E2 da ideia do oi O que é que é a mesma hora que a gente fala com a família? Só o nisso é a jujola é o melhor Já o mexe já não mata a juçado E o manche é fado que é tubo 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 E o manche é fado que é tubo